E aí pessoal, vamos falar das surpresas que Filipão pode nos trazer. Sim, ele costuma olhar as categorias de base e agora nós vamos entender como isso pode acontecer. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Se você está precisando financiar um carro, pegar um empréstimo, tem uma má notícia. Você sabe que todos os CPFs tem uma nota lá no SPC e um score baixo no SPC tranca qualquer possibilidade. Mas nós temos uma solução, isso mesmo. Na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo que pode turbinar o seu score lá no SPC. Seu CPF vai melhorar de score. Por R$ 47,00 você consegue esse passo a passo pra melhorar essa condição. E obviamente melhorar o seu dia a dia. Entre e entenda. A história conta que Luiz Felipe Scolari sempre olhou pras categorias de base de uma forma diferente. Eu trouxe pra vocês algumas possibilidades, algumas possibilidades, as escolhas de Luiz Felipe Scolari. Como que ele iria determinar o trabalho do Grêmio a partir da sua chegada. Falei também das suas preferências, de como ele vai trabalhar o time. Mas a gente precisa buscar um pouco na história algo que é muito comum no trabalho dele. A surpresa. Exatamente. No ano de 90, lá em 95, naquele time, na verdade, de 95, o Filipão foi no Juvenil e trouxe Roger. No Juvenil. No Juvenil do Grêmio trouxe Roger. Um lateral esquerdo forte. Um lateral esquerdo conhecido aí pelo pessoal que militava no futebol de Várzea. Conhecido desde menino. Jogava ali. Jogava com os adultos. Aí entrou na base do Grêmio. O Filipão foi lá e buscou e virou Roger. Quem não lembra a Arce Rivarola, a Dilson e Roger. Menino ali. Pouco depois, é preciso também colocar, que veio, através do trabalho de Filipão, muitos meninos, alguns conhecidos. E que estouraram a idade. Mas o que mais surpreende é quando ninguém vê e Filipão vai lá e pinça um jogador da base e joga dentro do profissional. Fez isso com o Alassie. O Alassie era um jogador também conhecido, mas da base ninguém havia ouvido falar em um Alassie. Até que durante, no meio de um campeonato, num Grenal, na sua estreia, o número 5 é o Alassie. De lá, nunca mais saiu. Filipão consegue ter esse olhar em cima das categorias de base. Hoje, o time sub-20 do Grêmio jogou e venceu o Flamengo. Um jogo muito difícil, num calorão na Gávea, no Rio de Janeiro. E o Grêmio venceu. Fez 1x0 com o lateral esquerdo Cuiabano. E sofreu empate em seguida. Também com uma dificuldade defensiva do lado esquerdo, é verdade. E depois, no segundo tempo, o Rubens fez o segundo gol, também numa jogada articulada pelo lado esquerdo com o Cuiabano. E o Léo Fenga, que é um atacante muito semelhante ao Ferreira. Esse também é um jogador que a gente pode e que a gente vai citar logo mais adiante. Neste jogo, é o time sub-20. Não é nem o time de transição, é o time sub-20. Neste jogo, o que a gente notou e o que a gente pode colocar aqui como importante? Alguns jogadores, o Cuiabano, por exemplo, tem 18 anos. Ele jogou juvenil ano passado e está fazendo seu primeiro ano de júnior e já é titular. Também é verdade que o Grêmio tem um volante muito forte, alto, colombiano, que joga na frente e Velasco na frente da área, muito forte. O Grêmio tem Ronald, que é um volante também, também do time do Cuiabano, também com 18 anos, que hoje mais uma vez se destacou, mas especialmente o Velasco pelo porte, meio frente da área, assim, volantão mesmo, grande, primeira bola. O Filipão gosta desse primeiro homem de imposição física, fique de olho. Dentro exatamente dessa situação, a gente precisa avançar e pensar em Léo Fenga, porque Ferreira machucou, não será esse o nome? A gente fala um pouco mais no sub-19, tem o Zinho, acho um pouco cedo para ele, mas está ali. Hoje, por exemplo, o Meia que entrou no time, também vindo do time juvenil, esse com idade de juvenil ainda, o Iago, que é um jogador que não para de evoluir no Grêmio, ele que é filho do Marreta, lutador de MMA, muito conhecido, entrou hoje no time sub-20. Ele tem idade juvenil, joga no time juvenil, o time juvenil foi eliminado, botaram ele para jogar no time júnior. Bem, o Grêmio entende essa sequência e faz isso. Quando a gente vai para a transição, que em tese são os mais próximos, e agora ainda com a figura de Tiago Gomes, para dizer para o Filipão, olha Filipão, dá para olhar aqui ou ali, o que a gente tem lá? O Elias voltou do profissional para a transição, precisa se recuperar, teve Covid, teve algumas dificuldades físicas, teve aquela lesão no tornozelo, talvez demore, mas Filipão vai botar o olho, vai botar o olho. Os atletas precisam estar atentos, concentrados, os atletas precisam saber, o Filipão tem essa característica. E aí eu posso destacar o momento do Rildo na transição, vem fazendo ótimos jogos, ele que é um meio atacante, que a gente pode colocar ele, o Jonathan Robert, com características semelhantes, eu não acho tão semelhante, mas pode ser isso, isso pode prejudicar um ou auxiliar o outro, mas esse é um nome importante, tem o Vitinho, lateral esquerdo, a gente sabe que o Grêmio está enfrentando algumas dificuldades, a evolução dos zagueiros, com certeza Filipão vai olhar para isso, o lateral direito da transição é muito bom jogador, mas o lateral direito do time principal está bem composto, então não vejo necessidade, Filipão não vai buscar 10, mas com certeza a 1 ou 2 ele vai surpreender. E é em cima exatamente da surpresa que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo tem claramente a ideia de alertar para uma realidade que vai acontecer, porque isso vai acontecer, Filipão vai pinçar alguém, vai fazer uma surpresa interna, e principalmente para os meninos entenderem que essa é uma oportunidade de ouro para eles. isso pode acontecer a qualquer momento, e aí tem que estar concentrado, entendendo o momento, entendendo as coisas. Hoje, por exemplo, depois o Cuiabano fez um golaço no jogo contra o Flamengo, eu recebi centenas de mensagens, César, está aí o lateral esquerdo, está aí, não é assim que se faz, não é simplesmente, ah, vamos botar todos para jogar, não, mas a gente ter o entendimento de que aquilo ali é para servir o time principal do Grêmio, é por isso que se trabalha, nós sabemos que essas centenas de meninos que passam por ali, pouquíssimos vão vestir a camisa do time principal, a gente sabe disso, só que é preciso sempre ter o entendimento que essas coisas acontecem exatamente assim, é exatamente nessa hora que vem a situação, cria-se a oportunidade, e aí pegou, passou o cavalo encilhado, sentou e foi embora. É assim o funcionamento do futebol, é assim que as coisas trabalham, é assim que as coisas se movimentam, e hoje a gente tem uma categoria de base que pode servir o profissional. Eu citei alguns nomes, que são nomes que eu vejo como nomes mais claros na visão de quem acompanha futebol, mas eu insisto, nós estamos falando de Luiz Felipe Scolari, que tem essa característica, ele vai surpreender internamente, o Grêmio vai contratar? Vai. O Grêmio vai utilizar o grupo que está aí? Vai. Mas o Grêmio vai usar alguém que a gente não conhece ainda, ou melhor, que nunca esteve ali. Com certeza vai usar. Filipão já começou o Grenal botando o Fernando Henrique, que todos pediam e não jogavam. Já fez isso. E vocês podem apostar que vai ter mais gente aí, neste radar, nesta linha, fixando junto com os cascudos, para o Grêmio tentar sair desse rolo que se meteu, que foi brigar para não cair no brasileiro. Vamos torcer que Filipão acerte mais uma vez, assim como fez com o Roger, e assim como fez com o Wallace. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Você sabia que com o score baixo no Serasa fica quase impossível ter um cartão de crédito, financiar um veículo e fazer qualquer compra parcelada? Até mesmo contratar uma linha telefônica e serviço de internet vira um pesadelo. Ter crédito é fundamental para organizar sua vida. Descubra agora o passo a passo simples e comprovado para jogar seu score lá em cima, de forma rápida, e ter acesso ao crédito que precisar. Milhares de clientes nossos já estão conseguindo financiar um veículo, alugar um imóvel, pegar empréstimos e parcelar o que for preciso. Clique no link na descrição do vídeo para terminar seu Serasa Score e tenha crédito novamente.